Vamos ver se a galera está aqui, tá bem? Fica aí pra mim. Voar, voar! Vista no céu! Irmão, meu destino sem fim! Que lindo, São Marante, que lindo! Vamos ver se a gente não for o que vai ser. Vamos ver se a gente não for o que vai ser. Vamos ver se a gente não for o que vai ser. Isso! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL